Não, gente, falando sério, já tá bem chato ter que gravar Minecraft com tudo no mínimo, olha, não carrega a prisão, não carrega a base do Apu, não carrega a minha, não carrega a outra base do Delete, mano. Sério, tá bem chato, eu não consigo ver nuvem, os bonecos não tem sobra, tá bem chato ter que jogar tudo no mínimo, olha só. E tipo, tudo isso pra rodar 50 FPS, mano, qual que é o sentido, tá ligado? Então é hoje que eu queria falar uma coisa. O monstro chegou. Eita, pô! Tá saindo da jaula o monstro, pô! Isso aqui sim! É, fala que ele era, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Irmandade. E o monstro chegou, eu posso olhar pra todo lugar, a 32 Shanks que ainda está sem FPS. Não, é sério, agora é outros 500, a única coisa que me limita é o servidor mesmo, porque o Minecraft não mais. Enfim, finalmente chegou o computador. Não pretendo fazer vídeo falando sobre essa coisa do tipo, porém, pra quem quiser tirar uma dúvida mais rápida, as configurações estão ali na tela, o editor dando um zoom. É um Ryzen 9 e uma RTX 2060 de 8 GB. Bom, acredito que vai rodar tudo e tô bem feliz com isso. E a gente finalmente pode aumentar a frequência de vídeos de Irmandade. Tanto pelo fato de eu conseguir gravar sem travar toda hora, conseguir fazer as coisas mais rápido. Tanto quanto eu vou estar mais animado, porque eu vou poder jogar com o jogo mais bonito, assim, fazer um vídeo com mais qualidade pra vocês. E isso vai me deixar muito feliz. Enfim, no último episódio, a gente deu uma aumentada aqui na ilha. Ficou bem legal. Também temos que aumentar um pouco. Temos que melhorar um pouquinho ela, obviamente, né? Porque eu não entrei nesse dia no Irmandade que eu tava arrumando um PC. E também temos que aumentar o nosso lago de lava. Porém, vou ser bem sincero. Vamos fazer tudo hoje. Tô louco, tô louco, estou louco. Mas antes, como a gente joga na Snapshot 20W, 20B, não tem Optifine, não tem shader. Mas como eu conheço vocês e eu me conheço, eu sei que todo mundo quer dar uma olhadinha no Minecraft com shaders. Então eu vou abrir umas shaders aqui pra vocês verem. Só pra vocês terem uma olhadinha. Aliás, muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. Deixa o like, se inscreve, manda pra um amigo. Ou virou membro, ou fez alguma doação em live. Eu sei que às vezes você só deixou o like no vídeo. Ou, tipo, você deu um real e você acha que é pouco. Mas não. Toda ajuda é incrível. Até você, tipo, assistiu algum anúncio do vídeo, gente, tá ajudando muito. Porque sem vocês, não ia ser possível comprar esse computador incrível pra fazer esses vídeos com uma qualidade bem maior. É claro que o computador não tá nem perto de ser pago. É bem caro um computador. E, tipo, né? Vai demorar pra pagar. Dá pra gravar os vídeos. E eu tô muito feliz com isso. Então, com o tempo, a gente consegue pagar. Enfim, vamos lá pro Hypixel pra dar uma olhadinha, gente. Eu vou fazer um vídeo grande hoje pra vocês, pra comemorar. Bom, nós 700 FPS. Estamos aqui no Hypixel, no servidor deles de Skyblock. No qual, é, faz... Eu não jogo, ultimamente eu não jogo mais. Mas, antigamente, eu jogava junto com a minha namorada, né? Com a vidinha. E, bom, aqui tem uma área bem legal que vocês podem ver. Que é uma floresta aqui, ó. Dos elfos. Tem umas coisas bem legais. Uma missão bem divertida pra fazer. E, como vocês podem ver, ali em cima de Tortadão no Zoom, tá mostrando uma FPS. Eu tô gravando a 16 chunks. Com tudo no bonito. Não sei se tem alguma coisa que eu não ativei, mas tá tudo bom. Até onde eu sei, tá tudo mais bonito. E, bom, vocês tão vendo a FPS aqui, né? Tá tudo bom. Então, tipo, acho que deu pra entender um pouco do poder do negócio, né? Gravando. Agora, ó, vamos dar uma melhoradinha nisso, né? Vamos começar com uma shaderzinha, tipo assim, média. Deixa ele carregar tudo. Pronto. Ah, uma vista bonita. 200 FPS. Suavão. Tá, bom. Legal, incrível, ó. Bonito. Bonito. Vamos mudar. Agora, é uma shaderzinha no nível extremo. Bem bonito, bem bonito. Olha. Legal, legal. E olhando pra cá, 150. Beleza, legal. Vamos dar uma pelada. Vamos colocar uma shaderz de 2020. Essa é a mais pesada que eu sei. Não, bem bonito, tá bem bonito. Olha. E a FPS tá rodando mais de 100, 16 chants. Não, tá da hora, hein? Eu não entendo muito de shaderz, então, tipo, eu não sei como funciona, assim, tipo, pra saber se ela tá tendo bem ou se ela tá tendo mal, mas... Tá colorido os vidros, né? É diferente. Não entendo muito, mas... Acho que tá rodando bem, né? Pra tá 16 chants e não tá lagando. Vamos dar um rolezinho aqui pra gente dar uma zoiada, galera. Pior que eu queria ver essas shaderzinhas à noite, hein? Eu acho que a noite aqui ia ficar legal, hein? Vamos lá pro mundo. Lá onde fica todo mundo, que lá é a parte mais lagada do bagulho. Só botar uma tirada nesse menu da tela, daí o FPS fica lá pequenininho, né? Mas fazer o quê? Bom, aqui é a parte mais lagada do servidor. Porque tem, tipo, sei lá, 80 players no mesmo lugar e muita coisa. Tipo, muito NPC, muita coisa. Vamos ver. Uma imersão, velho. Ah, que legal. Ele tem aquele negócio das luzes coloridas, né? Do Ray Tracer lá, mas não sei se tá... Se é real ou fake. Enfim, na parte mais bonita do servidor, estamos a 90, 60. É, tá rodando bem. Tá legal, tá legal. E olha que bonito aqui dentro da mina, gente. Olha, tá rodando a mais de 100 aqui. Caraca, olha essa ilha. Queria fazer uma ilha voadora assim, meu Deus. Legal. Enfim, acho que deu pra dar uma entendida no negócio, né? Então, eu tô bem feliz, sério. Quero dar um adianto da nossa base. Na real, eu quero fazer ela toda hoje. Não sei se vai dar, mas eu quero muito. E a gente vai precisar de alguns blocos. Bom, eu acabei de entrar lá na cópia do mapa que eu tenho lá com a base feita, pra dar uma olhada e é o seguinte. A gente vai precisar de alguns blocos, que são Terracota Verde, Arenito e Endstone. Bom, acredito que a gente tem tudo menos da Terracota Verde. Então, a gente vai ir atrás dela, mas não é tão difícil. Sinceramente, o mais difícil já foi, né? Não, minha luma? Temos bastante areia, só fazer tudo virar arenito. Não vai dar tanto trabalho assim. Ó, vem aqui, clica aqui, clica aqui. Vem, parece que vier a gente guarda aqui. Pega os próximos. E pronto. Não deu tanto assim, mas já deu uma quantidade bem boa, porque, tipo, quase uma shulker de arenito. Mas acredito eu que é pra gente ter mais. Temos mais aqui, olha. E talvez na nossa casa também. Vamos dar um zay lá. Au, sinceramente, até é estranho pra mim dar umas voadas, fazer esses bagulhos, tipo, só depender de mim mesmo, não depender do lag, então. Eu tô acostumado a jogar com lag, então essa coisa, tipo, é um pouco diferente. Vamos pegar uma caixa shulker pra cá. Eu acho que tem mais aqui, né? Ou não, aqui? Ah, tem, tem bastante. Tá, pegando todos os arenitos que a gente tem, ó. Peguei uns arenitos liso também. Deixa eu pegar uma shulker box. Aqui, pronto. Colocar todos os arenitos aqui, ó, liso, porque é o seguinte. Na nossa construção, um dos blocos que a gente mais vai precisar é arenito liso. Então, vamos esquentar esses arenitos aqui, e daí a gente pode ir fazendo as outras coisas enquanto isso. Eu vou ter carvão pra isso? Ah, caraca, vou. Tá, vai ser um pouco mais complicado do que eu achava, calma. Tá, agora tem que pegar fornalhas e funis. Tá, faltou só os funis, né? Aqui tem... Tá, temos bastante funil, então vai dar. O rolê é o seguinte. Vamos lotar de fornalha aqui e eu não tô nem aí. Ou lá fora. Vamos lá fora que tem mais espaço. Tá, vamos lá. Temos 14 fornalhas, né? Então, 2, 4, 3, 1, 7, 5, 6. Tá, vou colocar um bloco de carvão por negócio. E um bloco de carvão esquenta mais do que um pack, na real. Não sei nem quanto que esquenta. O editor vai colocar na tela aí. Tá, agora o rolê é o seguinte. A gente precisa refazer tudo porque eu fui idiota. Vamos lá, tudo de novo. Agora vai, agora vai. Ih, um bloco de carvão dando mole aqui. Tá, ali foi. Agora a gente guarda tudo esses trecos aqui. Esse vai pra cá. Esse vai pra cá. E esse vai pra cá. E a gente sente de arenito agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá, deu pra dividir até que ok. O importante é tudo esquentar. Enfim, agora vai demorar. Então, vamos ficar em casa. Porque eu poderia ir lá buscar as terracotas? Podia. Mas a gente já descobriu que os itens não esquentam quando a gente não tá perto. Então, vamos vazar daqui, vai. Tá, passou um tempo aqui, ó. Já tá esquentando bastante coisa. Porém, teve alguns que faltou carvão. Eu coloquei. Mas daqui a pouco a gente vê isso. O rolê agora é a gente pegar as terracotas verdes. E pra fazer terracota verde é só a gente pegar a terracota normal e colorir, né? Pintar elas. Porém, deixa eu ver aqui. É assim que faz mesmo? É assim que faz mesmo. Só que eu não tenho muito corrente verde nem terracota. Tá, eu tenho duas possibilidades. Uma ia atrás de mais corrente verde, que é uma coisa que eu vou ter que fazer já. E a outra ia atrás de mais terracota. As duas são interessantes. Porém, as duas precisam de duas coisas. Terracota e corrente verde. O miserável é um genio. E adivinha? Não é nenhuma das duas. Vamos ver aqui no nosso banco de XP. Vamos pegar um pouquinho de corrente verde aqui pra gente poder fazer. E depois vamos buscar terracota. Nossa, demorando pra encher esse, né? Isso aqui vai rápido porque eu botei bastante coisa, né? Eu botei bloco de carvão por causa que eu quero que enche aqui. Mas vai demorar. Tá, pegamos um pack de cacto. Vai dar pra fazer oito packs de terracota. Eu acho que a gente vai precisar mais que isso. Então, vamos lá, né? E também deve pegar um pouco de bloco aqui também pra poder esquentar, né? E olha que estranho, né? Esse zepshot tá nascendo peixe aqui no meio, mano. Aqui nada a ver, né? Tadinho do peixe nascendo esse único bloco. Tá, vamos agilizar nossa vida e vamos usar uma dessas fornalhas aqui mesmo, né? Ah, eu peguei bambu à toa, pelo jeito. Enfim, vai esquentar os cactos. Vai dar um pack de corrente que dá pra fazer oito packs de terracota verde. E a gente já tem um pouquinho, então não tem que pegar tanto, sim. Mas mesmo assim, tem que pegar. Então, deixa eu pegar um pouquinho mais de foguete. Eu já falei pegar 10 mil vezes. Só pra gente poder ir lá e voltar sem nenhuma preocupação. E vamos lá pegar, vamos lá pegar, vamos lá pegar. Ah, aliás, eu fiz foguete de duração de voo 2. Vamos ver se chega mais rápido ou como que é. Na real, tem mais uma coisa que eu queria testar. Tá vendo essa configuração aqui, gente, de transição de bioma? Pra que que serve? Vamos colocar ela no máximo pra ver. Eu, em real, não sei pra que que serve ela, não. É, não vou mentir, não. Não senti nenhuma diferença. Ah, mas vamos deixar assim, então, vai. Enfim, temos que achar um lugar que tenha muita terracota normal e seja fácil de pegar. Acho que aqui em cima vai ser um lugar bom. Não, mas eu quero daqui. É terracota normal? É. Ah, que ótimo. Tá, não vai dar pra colocar uma conta câmera aqui voando pra gravar pra vocês. Por causa que eu preciso ter dois monitores pra isso. E no momento eu só tenho um monitor. Por causa que como a placa de vídeo do computador novo é uma placa bem atual, ela precisa de uma entrada chamada DisplayPort. E no caso que eu tenho é HDMI. Na real, eu vou explicar de um jeito bem simples pra vocês. Eu tenho um monitor que ele é tipo uma picareta de diamante e funciona certinho no computador. Agora, o meu outro monitor, ele é tipo uma picareta de pedra que usa um adaptador pra ele ficar igual a de ferro. E ele precisa ser de diamante pra pegar no computador. Então, tipo, eu vou ter que comprar um adaptador pro adaptador. Dá pra entender? Não sei. Enfim, eu já comprei. Foi baratinho, foi 20 reais. O problema é que demora pra chegar. Então, quando chegar eu consigo fazer essas coisas. Mas não se preocupa que pra timelapse da base hoje, o editor vai entrar aqui no Irmandade e ele mesmo vai gravar pra mim. Mas pra coisinha pequena assim é mancada, chama ele. Enfim, vamos fazer o Cândido dos Instritos e vamos acelerar aqui. Então, bum bum, timelapse. Bom, e hoje no Cândido dos Membros, eu queria mandar um salve pro The Link, pra Renew Def Lourenço, pro JVP, pro Fashion High Bar Crafting, que é membro ferro, muito obrigado, pro Marionete FF, pro Anderson Cruz, pro Pedrinho Minecraft, pro Ruby Walton Games, pro Lucas Pontes, pro Antônio Diogo, pro Guilherme Ferreira, pro Aleph Augusto e pro Bukowski. É Marionete TT. E eu falei o quê? FF. Ó, tem muito FF, ó, gente, tô confundindo aí, mano. Então foi Marionete TT. Bom, e também queria mandar um salve pro Gadoso, pro Tuas Spock, que é membro a um mês, muito obrigado, pro Morph, pro Carlos Silva, pro É a Potência, não tem como. Pro I'm Piccolo Henrique e pro Enzo, que é membro mederito. Meu Deus, Enzo, é nóis, mano. Ó, ó, Enzo, você não entrou no Discord do canal, então entra no Discord que tá aqui na descrição, vincula a sua conta, lá tem um canal inscrito, pegar tag membro aqui, ensina a fazer certinho. E daí você lá pode falar comigo, mano, fazer algum pedido, algo do tipo aí, mano, faz isso aí que aproveita, né, mano. Enfim, também queria mandar um salve pro I love you, man, noob. É, não vai, né, não vai, né. Tem os salve que é difícil, gente, é sério, arrumar, ó, facilita aí, gente. Pra Nayane, que é membro ferro, pro Matheus, que é membro a um mês, muito obrigado, pro Vinícius, pro Nagato, que é membro ferro, e pro Sérgio Montanhas. Enfim, já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve pro Rodrigo Souza, que veio pelo Paulo, pro Mochacha Games, que veio pelo Pedro Romano, pro Isaac Paulo, que veio pelo Abraão, pro Gabriel Gamer, que veio pelo Lucas, pro Matheus Felipe Alves, que veio pelo Play Games, e pro Maynor Lorde, que veio pelo Julien Perre. E se você quiser aparecer nessa parte, é só você pegar o canal, mandar pra um amigo, e falar pra ele comentar que veio por você. É bem facinho, né. Ó, 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 vou passar pelo R do Kourtune, calma. De primeira, de primeira, de primeira, ó. Ih, passei, não foi da RG, mas passei. Tá bom, vamos ver se funcionou. 20 e mais 24. Ainda tá esquentando, como que é? Tá esquentando ainda. Então, vamos tirar um ronco, vamos tirar um... Tá, não, vai dar pra dormir. Tá de dia, né. Tá. Ué, varou a porta? Não sei. Enfim, é... Eu não conseguia dormir, porque com preguiça ele pra quebrar minha cama e ele manda ela lá pro Quinto do Inferno. Então, eu esperei ficar de dia. Tá, vamos sair pegando tudo aqui. Primeiro só os... Ué, sério? Ah, não, faltou oito. Ah, não. Um pra cá, um pra cá, um pra cá e um pra cá. Vai mais rápido, né, pelo menos, eu acho. Tomara. Ih, você ainda tá aqui, mano. Ninguém matou ele, sério? Ah, não. Ah, não. Vamos fazer um stories dele? Tá, gente, ó. Eu vou fazer um stories desse mani aqui. E quem quiser ver, vai lá no Instagram e me segue. Tem na tela. Meu Deus, eu não acreditava, mano. Eu nem acreditei. Eu nem lembrava, mas passou tanto tempo, mano. A gente tem que dar o nome pra ele. A gente tem que dar o nome pra ele. Dá o seguinte, ó. Quando esse vídeo sair, eu vou fazer um outro stories desse monstrozinho aqui, desse zumbizinho aqui. E vai ser uma enquete. Daí lá você vai poder digitar um nome. Vamos ver que nome vocês vão dar pra ele, beleza? Enfim, stories feito. Acho que já deu o tempo aqui de ficar prontito. Dois, cinco e um. Ah, agora foi. Tá, aqui. Não, aqui. Pronto. Oito packs de terracota verde. Muito legal. Vamos colocar tudo aqui. Vamos guardar esses gravetitos. Vamos pegar todos os nossos arenitos lisos. Se bem que é uma boa levar nessa Shooker Box aqui. Vai ajudar a nossa vida. E a gente vai precisar de mais arenitos. Isso é óbvio. Mas isso vai ser depois. E eu posso pegar do opo porque ele quebrou o deserto. Ele falou que pode pegar a vontade de quem quiser. Sem falar da farm de areia. Então tá de boas. Mas por agora o que nós vamos fazer é pegar essa Shooker Box aqui. Que vai precisar dela. E quebrar isso aqui tudo. Tá. E isso vai ser chato. Eu tô sem machado e eu tô com preguiça de pegar ele. Aí vamos na mão. Nossa, é verdade, né? Vai vir um montão de item bobeira aqui no nosso inventário. Esses bambus nada a ver aqui. Vai vir agora. Em três, dois, um. Agora. E veio. Tá. Coloca aqui todos os arenitos lisos. Eu vou levar esses baús que podem ser úteis. Mas esse resto aqui eu vou guardar. Porém eu tô com preguiça. Então vamos guardar aqui. Aqui é um lugar bom. Aqui. Pronto. Tá. Essas duas Shooker Box vão ser o suficiente pra gente dar andamento na nossa base. E o rolê agora é que abre esse negócio tudo aqui e guardar ele. Porque, né? Não vou deixar uma coisa assim no meio da vila. Ah, que legal. A XP ficou salvo aqui na fornalha. É bom que repara meus itens, né? Pronto. Foi tudo? Tá. Na real, vou guardar tudo. Vou guardar tudo. Vou guardar tudo. Vou guardar tudo aqui. Tá. É o seguinte. Deixa eu vir pra cá. O que vai rolar agora é a construção da nossa base. Porém, eu acredito que isso vai demorar horas. Eu vou abrir a conta câmera no computador do editor pra gravar a timelapse aqui. Bem legal. E eu não tenho certeza se eu quebro a muralha já ou não. Isso é um problema. Não sei. Eu vou decidir junto com ele. Mas, de qualquer forma, como agora a gente vai parar lá no computador dele. Não tem como eu fazer muita coisa de falar. Vai ser só gravar mesmo. Então, vamos ver como isso vai ficar, né? Depois que a câmera na timelapse eu venho falar com vocês. Então, bum bum ultra timelapse. Ok. Eu peguei um pouco de arenito liso na vila que tinha largado por aí que os meninos deixa eu pegar. E somando com o que eu tenho ainda que não gastou tudo, eu tenho dois baús. Mais ou menos um baú duplo. A parte boa é que o Apu estragou o deserto e ele falou que tá liberado pegar. Eu demorei pra achar os baús, mas... Nossa, ele fez bota demais, né? Então... Mas ele falou que eu podia vir aqui à vontade e pegar quantas areias eu precisasse. Na real, todo mundo pode fazer isso, ele falou. Então, é bom que eu vou poder fazer um montão de arenito e esquentar pra fazer toda a base que eu preciso. Então, ó. Quem quiser passar em algum vídeo do Apu e mandar um agradecimento lá, fala... Obrigado Apu, você é top. Ia ser legal. Tá. Fiz isso aqui tudo. Vou lá pro preço quem tá. E bora continuar o timelapse que aqui o tempo não para. Eu vou lá pro preço quem tá. Tá. Gente, dando uma atualizada pra vocês aqui, eu tô com dois Minecraft abertos, porém no momento eu tô com um monitor, então não dá pra fazer muita magia na hora de gravar as coisas. Terminei a torre aqui, esse aqui eu gravei tudo pra vocês, se eu não me engano. Eu acho que eu gravei tudo pra vocês aqui. Passei aqui, daí eu comecei a puxar esses negocinhos aqui, que é fácil de fazer, mas é chato. Daí eu tô fazendo aqui desse lado, daí eu resolvi gravar. Ó, vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo. Eu venho aqui, puxo um... Agora vai ser difícil, gente. Ó, puxa um, dois, três... E agora eu precisava realmente descer aqui, como que eu vou fazer isso? Daí eu venho aqui, coloco uma escada. Aqui uma escada ao contrário. E aqui outra escada. Quebra aqui, 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 sobe aqui, quebra aqui. Daí eu venho pra cá, boto outra escada... Opa, boto outra escada. E vou continuar no processo. Eu vou fazer isso nessa volta dessa torre aqui inteira. Cadê? Ó, em volta dessa torre aqui inteirinha. Não é tão difícil assim, pra ser sincero. Vai ser até quebra de boa. O problema é que eu tô com medo das minhas areias acabar, mas acho que não. Aliás, eu dei uma expandida nesse muro aqui, só nessa parte. Porque o Delete tá no servidor, ele vai gravar o vídeo dele. Eu não quero que ainda dê spoilers do meu negócio. Então eu tampei aqui. Tomara que não dê spoiler nem nada, mas se der, fazer o que não acontece. Enfim, ó, fiz umas decorações aqui de ladinho também, bem simples. Tem que fazer a janela aqui, tem que colocar a variação e tal. Mas é tudo coisa que vai com o tempo. Tem coisa que não dá pra fazer de primeira, né? Enfim, vou continuar fazendo essa torre aqui. Depois a próxima coisa que eu vou fazer vai ser levantar a parede daqui. E aqui eu vou fazer pro último que aqui é diferente. Então eu vou levantar a parede daqui e depois juntar as quatro torres. Aí parece uma ideia boa. Enfim, vou terminar o que eu tô fazendo ali, que é bem chato. Se eu não precisar ficar olhando no outro mapa lá pra ver como que faz, eu coloco pra gravar, senão não dá, infelizmente. Enfim, é isso aí, gente. Só queria atualizar vocês mesmo. Tchau. 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 Mas, já fiz o packzinho de tocha. Sobrou um andesito certinho, que legal. E agora, finalmente, está na hora da gente derrubar nossa muralha de fogo. Aliás, vamos ver se eu uso esse único andesito que eu tenho aqui. Aliás, eu já expandi o rio de lava. Muitos de vocês comentaram pra eu fazer uma cascata de lava. Eu vou fazer, mas não agora. Vamos começar a quebrar esse negócio logo e tacar tocha aqui. Tomara que não derrubar o absorvedor. Enfim, gente, do fundo do coração, muito obrigado por tudo. Espero que vocês gostem de verdade, me esforcei. Aliás, acho que é importante falar enquanto eu vou quebrando isso daqui. O seguinte, é uma casa muito grande. Tipo, algumas pessoas podem suspeitar, é normal. Então, já avisando. Muita areia eu já tinha, porque eu fiz vídeo quebrando a montanha. Eu peguei um pouco de areia do Apu, que ele deixou pegar lá do lugar que ele quebrou o bioma. Ai, vou ter que dormir. E pra zendstones que eu usei e não foi pouca, eu fiz uma live pegando. E foi pra todo mundo. E também fiz um pouco de live pra membros hoje, levantando algumas das torres, porque tava chato. Não vou mentir, não. É, vai sair um filme novo aqui. A Fantástica Fábrica de Concreto, né? Bom, eu não vou pegar esses concretos aqui nem ferrando. Só chovou. Aliás, vou mostrar pra vocês. E depois, eu vou chamar o Deletinho pra ter a ração dele. Porque o Delet é a pessoa mais curiosa que eu conheço. E eu impedi ele de ver o castelo no mapa criativo, né? Que a gente faz pra testar a construção e tal. Então, ele tá agoniado pra ver sem a muralha. Hum... Tá saindo, hein? Bom, acabou ele pegar todos os blocos. Meu boneco tá com fome. Eu literalmente não tenho mais o que comer. É, não tenho mesmo. Deu bastante coisa. Eu até limpou aqui porque passou tempo. Enfim, acho que tá na hora de eu mostrar. Espero de coração que vocês gostem. E essa é a nossa mais nova base. Caraca, é grande, hein? Essa é a nossa nova basezinha. Ficou um pouquinho grande, eu acho. Bom, ainda vou detalhar tudo. Vou enfeitar um montão. Vai ficar muito legal. Porém, por agora, está incrível. Vou deixar eu dar uma andadinha melhor pra vocês verem tudo. E como vocês viram, ó. O rio de lava tá feito aqui, ó. Eu acho que vou puxar um pouco mais pra cá. Depois vou ver ainda. A base de lado é assim, desse lado. Quero fazer coisas aqui ainda. Ficou bem legal. Atrás é atrás, né? Não tem muita coisa mesmo. Atrás a gente não pretende fazer muita coisa. Tira, precisa assim, mas ainda. E aqui, esse é o lado mais decorado. Ó, bonito, né? Legal. Tem várias coisas aqui pra fazer, vários andares. Bonito. Bonito. E aqui na frente, que é o tchan, né? Que já tá mais ou menos decorado. Ainda falta muita coisa, mas tá bem legal. E, bom, o espaço interno é extremamente grande. Olha só. Temos espaço pra fazer muita coisa. Pra fazer uma sala de baú gigantesca. Dá pra fazer uma fornalha industrial gigantesca. Dá pra fazer uma farm aqui dentro. Tem o espaço interno. De todas as torres ainda, que são quatro. Tem o motor de varandinha. Tá muito boa. Sério, eu tô muito feliz com o resultado. E olha a vista que a gente tem da vila daqui de cima. Dá pra ver tudo. Ah, sei lá. Vai que vocês querem ver, mas... Ai, acabou. O teto é esse. Olha que gigante. Mano, vai ficar muito legal. Já tá muito legal. Ainda mais quando terminar tudo, 100%. Eu acho que é a minha primeira base grande na minha vida do Minecraft. E eu acho que ficou incrível. Quero espalhar um montão de cactuzinho as coisas aqui ainda também, né? Tem que dar o destaquezinho do cacta, né? Cê tá ligado? Mas é isso. Agora, vamos chamar o Delete pra ver a reação dele. Ainda mais à noite, que fica mais bonito ainda. Deixa eu só pegar um pouco de comida aqui. Não vira, Delete. Não vira. Calma. Deixa eu ver se dia tá legal de noite. Calma. Ah, aliás. Delete, você que ficou vendo o meu trabalho de três dias. Cê acha que ficou bom o bagulho? Eu não sei, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver rápido. Vamos ver, vamos ver. Caraca, ficou muito grande, mano. Não, sinceridade, gostou? Não, ficou da hora, velho. É um bicho aí, velho. Então, vai ficar mais legal ainda quando eu fizer as decorações, né? Tipo, deixar várias variações de blocos, negócio, né? Caraca, ficou gigantesco, mano. Cê gostou, amigo? Achei da hora, gostei, velho. Vou colocar lá no Airbnb pra esse cara alugar um quarto. Verdade, né? Porque dá pra você fazer muito quarto aqui, velho. Então. Cara, mas cê já pensou, tipo assim, agora que bateu a dúvida, velho. Tipo, cê vai usar toda o... Faça questão. Então, vou... Como? Não sei, mas... Ai, eu vou usar tudo. Eu não sei como, de verdade. Mas eu faço questão. Vai ter quarto pra cada gato, pra cada mob que cê tem. Ah, pô. E dá pra fazer o... Dá pra fazer Arca de Noé aqui, né? Caraca, velho. Corte pra tamanho do bagulho. Então. Tá pronto já? Como que é o negócio aí? Então, não. Tá pronto. Eu vou... Tá vendo esses montão de partes que tem janelinha? Cada um vai ser um andar. Dá pra reaproveitar todas as torres. E sem falar que, né... Tipo, eu tenho que detalhar por fora. Tem um montão de coisa pra fazer ainda. Mas... Digamos que agora foi, tipo... Foi o bruto, sabe? Tipo, a casa tá pronta, mas falta colocar piso ainda, sabe? Aham. Cara, ficou gigantesco, velho. Dorme aí. Deixa eu ver aqui um pique de dia. Beleza. Caraca, velho. Não tem nada pra falar, não, velho. Só ficou gigantesco. Ficou da hora, velho. Legal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. E é mais. E... Tchau, tchau.